A CIDÓNIO Eu, Sidónio, estamos aqui na televisão outra vez! Tu gostas de televisão? Sim! Qual é o canal, o programa que tu mais gostas de ver na televisão? Nasci no Geográfico. Nasci no Geográfico? Sim! Porquê que tu gostas? Por causa da natureza? Por causa das nossas cacas nuas! As macacas não estão nuas Não tem roupa Não tem roupa, mas tu também não tens Ih, que vergonha Olha, já viste o cara que eu tenho hoje aqui? Trouxe um amigo comigo, olha que bonito Cheio de cores, olha para isto, cheio de cores Parece o casaco de goxa Olha, como é que tu te chamas? Jacó Olha, Jacó, não bonito Jacó, Jacó, cheira de cocó Não pode, és tão infantil Não, não sou, és infantil Havias de ter um ataque de pulgas Eu gosto de pulgas Gostas de pulgas, porquê? Se tivesse pulgas, o que é que te fazias? Assia, podia escovar Opa, a sério A sério, não pode ser Jacó, o que é que tu és? É gay, não é nada gay, pá Sou cantor Olha, és cantor Deve ser, és pintor Pintor porquê? Está todo burrado de pintar E és cantor o quê? Cantor lírico Eu também sou um cantor lírico És cantor lírico? Sou Então canta aí uma música lírica Olá, 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 lírica Opa, Jacó, eu peço de desculpa? Eu não ligo, estou nas tintas Nota-se Nota-se Jacó, toda a tua família é assim, cheia de cores? Sim E jadre é azul e vermelho Mi madre é verde e amarela E o teu rosto é ser a ferrati branco? É Olha, desculpa lá, a sério Tu estás sempre a gozar com o meu amigo É teu amigo? É meu amigo É amigo colorido É, é, é Não banhas com essas tretas Não banhas com essas tretas Jacó, desculpa, olá Eu não ligo a macacos Quem é que estás a chamar de macaco? Não, deixa-o estar Eu sou a macaco Chamou-te macaco porque tu és um macaco Pois sou Jacó, vais-nos cantar uma música? Sim E que música é que vais cantar? Linda Então canta aí uma música O que é que estás a fazer? Aquecer a voz Eu ajuto-te, eu te no forno Então canta aí Um outro sol O sol está onde o sol Está calado, deixa-o cantar Parece um acidente Está calado, deixa-o cantar O sol e eu E é um gato Não é um gato nada, calado Afronta-te Está calado E afronta-te Obrigado 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 fui eu de ouvir isso Caraca Caraca, ele não cantou bem O Anel até ficou com cara de galinha Está calado, meu Então, olha, tu cantas melhor E canto Então canta lá Canta-te o primeiro E canto Queres que eu canto primeiro? Sim Cantas comigo, Jacó? Claro Então vamos assim Sidónio 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 meu Olé Tu cantas mal Por isso canto eu Sidónio 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 Oh, Nix Agora estou a cantar Não, não, vamos acabar aqui Pronto, então acabamos aqui Obrigado Diz-os obrigado a toda a gente Obrigado Obrigado pessoal O nosso brilhante colega João Seabra Ora viva João Olá, tudo bem? Parabéns mais uma vez Obrigado Obrigado Sim, obrigado Obrigado Estão todos vacinados Acho que ele não Não estás vacinado? Não, e tu estás? Eu estou E tenho um chip Atrás da orelha Tu tens um chip? Eu não Que eu sou um animal Não sou salvagem Como tu Ah Bom, vamos começar Por ouvir Outro comediante Ah Raça do bicho Pedro Tochas Olá João Olá E companheiros do João João É um bocado complicado Seguir a tua última atuação Em que tiveste como parceiro O Manuel Sim, sim Foi uma atuação Que levou a casa abaixo Hoje Eu acho que aquela atuação Foi mesmo Das três que tiveste aqui Mais bem conseguida Hoje O ritmo não teve tão Tão Veio qualquer coisa Que não Para mim Faltou um bocadinho mais de ritmo E eu acho que foi engraçado Mas ainda me lembro da outra Porque a outra foi tão espetacular Que julgando Uma pessoa não se consegue esquecer Acho que a outra Teve um bocadinho melhor Em relação E é pena Porque Eu gostava muito Estava com um bocadinho mais de expectativas Em relação E hoje É o problema Tentar fazer comédia Em tão pouco tempo Às vezes Não Hoje acho que não atingiu O patamar Da última atuação E foi o que eu senti Na tua atuação de hoje Tenho muita pena Ok Mas Foi agradável Parabéns Muito bem Manuel Becheza hoje não falta Aqui em palco Não Becheza não falta Eu acho que se ele Em vez de trazer o papagaio Tivesse trazido tochas Ali pendurado no braço Isto tinha que fazer É muito pesado Não A novidade A surpresa De facto Não estávamos à espera Que viesse com o Jacó Além do Sidónio Foi um momento agradável Não direi que foi Dos mais Fantásticos Que estiveste aqui no Gotela Mas foi um momento Muito agradável Não sei se chega ou não Mas no entanto O texto é direto É simples E engraçado E eu espero que as pessoas Percebam isso Obrigado 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 Bom e uma das particularidades É justamente Que quem decide É a Vossa Excelência Aí em casa Vamos ouvir agora Sofia Escovar Olá João Olá Sidónio Tinha tantas saudades Tuas Estava ansiosa Por te ver Olá Está bem É muito saudade Os meus parabéns Eu realmente Eu concordo Com os meus colegas Acho que Já vimos melhor Com o João Mas apesar disso Gostava de salientar Que achei muito giro A parte de Cantar também E as diferentes vozes Que conseguiu Fazer aqui Com o Sidónio E com o Jacó Foi muito bem conseguido Mas pronto Lá está Nós ficamos tão Tão cheios Com a sua última atuação Que esta Apesar de ter sido Muito boa Não chegou Exatamente de lado De qualquer forma Acho que está de parabéns Obrigado Muito obrigado Obrigado João Vamos ainda Ouvir Obviamente Marisa Olha As pessoas não sabem Lá em casa Mas nós temos aqui Um caderno Que diz A ordem Para o jurismo Falar E aqui diz Herman Não diz Marisa Mas olha Herman Estás muito mais bonito Do que na última semana Não estou Mas eu aproveito Isso é o chamado Um lápis Língua Da produção Do caderno Aproveito para mandar Um grande beijo Ao Herman E agradecer O facto De ter vindo aqui Fazer um brilharete Porque sei que até Flauta com o nariz Tocou Mas pronto Agora vou-me equivocar No Cidónio Porque eu sou Também apaixonada Indor João Eu gostei E principalmente A parte de trazer Mais uma voz Mais uma animação Mas senti Que era tudo Ao pé daquela última Que a gente viu Que até disse Ai é preciso ter muita coragem Para chamar o Manelo ao palco Ao pé Dessa atuação Que nós temos Tão viva na memória E que toda a gente Aqui referiu Todos nós referimos Achei que está Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho A quem Mas adorei O facto de cantar O facto de trazer Dois 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 Animais diferentes Tudo isso É uma grande surpresa Mas ao pé do Daquele que veio a casa Abaixo Mas estava bom Eu gostei Rimo imenso Com muitas coisas Obrigada Muito obrigada Marisa João Há aqui uma particularidade Singular Neste teu trabalho Que é importante Refletir E também Para quem não se lembra Tu estás Quando estás a fazer Esta atuação Estás a fazer Três vozes Ao mesmo tempo Tens um diálogo Tripartido Na tua cabeça O que transforma A coisa Num número Ainda mais complicado Como é que te preparas? Não há problema Como o meu médico Diz que eu sou um bocado doido Tenho muitas personalidades Por isso é normal Falo comigo próprio Em várias vozes E pronto É assim Mas no entanto Tu não traz Uma personalidade Com penas Eu depois mostro Bom Vamos lá Então Por os pontos Nos is Este pechinho Tu não és Vacinado Pois não? Não E tu? Sim, claro Que tens todas as vacinas? Sim Vacinas grandes De las grandes E tens um chip? Sim, grande chip E onde está o teu chip? Deixei em tua casa E minha casa? Como assim carinho? Bom Muito obrigado Obrigado Parabéns sempre Pelo teu trabalho Vamos apelar Ao voto Dos nossos telespectadores O João Siabra Está sempre bem acompanhado Mas hoje quer ficar Acima de tudo Com os seus votos Portanto já sabe Liga o 760 100 804 Se o quer ver A voltar neste palco Quissá com o Jacó Com a Maria Amélia Com o Sidónio Ou outra em fecheza Qualquer Tem que ligar O 760 100 804 Parabéns Obrigado Bem hajas Gostou do que acabou de ver? Então subscreva já O canal oficial Do Youtube Do Gotalo No Portugal Tchau 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 Tchau